Você sabia que Oliver Tsubasa do desenho Supercampeões existe de verdade e que ele realmente jogou no São Paulo? Nesse vídeo você vai descobrir quem foi Oliver Tsubasa na vida real. O nome verdadeiro do jogador que inspirou Oliver Tsubasa é Musashi Mizushima. Ele nasceu em Tóquio no dia 10 de setembro de 1964. Mizushima começou a jogar bola muito cedo e com apenas 5 anos já fazia parte do time da escola na província de Shizuoka, cidade natal de seu pai. Contudo em 1972 sua família se mudou para Shimizu, ali o jovem se destacou junto com o time. Em 1974 o Rei Pelé foi ao Japão para acompanhar partidas de futebol no estádio nacional de Kasumi Gaoka. No local se reuniram muitos meninos de todo o país, dentre eles lá estava Mizushima. Foi então que o menino encantou o Rei, com sua enorme habilidade. Por fim, Pelé aconselhou a família a levar o menino para o Brasil. Com 11 anos, em 1975, Mizushima se mudou para o Brasil com sua irmã, sendo indicado pelo Rei Pelé. Seria normal que o jogador fosse para o Santos? Contudo isso não aconteceu. O clube da Baixada Santista não aceitou o jogador, então Zoka, irmão de Pelé, levou o jovem para o rival São Paulo. Na base do Tricolor Paulista, o menino chamou a atenção de todos com sua habilidade incrível. Ademais, ajudou o time a conquistar vários títulos pelo juvenil. Além disso, Mizushima chegou até mesmo a ser capitão na base. Após muito sucesso na equipe de base, o jogador se juntou à equipe profissional do São Paulo em 1984, com 20 anos. Contudo, as grandes atuações não se repetiram no profissional. Ao se juntar a um elenco recheado de estrelas, ficou difícil o atleta se firmar. Em sua posição, o Tricolor Paulista contava com estrelas como Falcão e Silas. O atacante careca, que se tornou um dos grandes amigos do jogador, afirmou que ele poderia ter uma chance na ponta. Ocorre que teria que brigar pela posição com Miller. Contudo, apenas em 1985, Mizushima fez sua primeira e única partida pelo São Paulo. Foi em um amistoso contra o Bragantino. O jogador entrou no lugar de pintado. Apesar de nunca entrar em campo, o atleta fez parte do elenco campeão do Paulistão do mesmo ano. Mesmo jogando pouco, o Meia renovou seu contrato com o clube até 1989, porém sem espaço acabou sendo emprestado. Logo, foi defender o São Bento, depois defendeu a Portuguesa. Por fim, depois de passagens apagadas, chegou ao Santos, onde também não se destacou. Com o fim do seu contrato, resolveu voltar ao Japão. Em 1989, Mizushima assinou o contrato com o Hitachi, hoje mais conhecido como Kashiwa Hei Sol. Foram duas temporadas no clube, disputando a extinta Japão Super League. No total, foram 19 jogos e 6 gols. Na temporada de 91-92, o jogador se transferiu para o All Nippon Airways, mais conhecido como Yokohama Flugels, hoje Yokohama F Marinos. Foram apenas três jogos até uma lesão antecipar sua aposentadoria. O jogador foi um dos fundadores da J League. Em 2021, o perfil oficial do São Paulo parabenizou Mizushima e o reconheceu como uma das fontes de inspiração para a criação de Oliver Tsubasa. E essa foi a história de Oliver Tsubasa de Super Campeões, um dos animes de maior sucesso no mundo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri